É difícil falar, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de falar a importância que o futebol teve na minha vida Mas acima de tudo o esporte proporcionou muitos momentos de alegria, até hoje E isso é muito valioso O futebol me proporcionou fazer amigos durante todas as etapas da minha vida Quando criança, adolescente, jovem profissional e até hoje Eu pude conviver com pessoas de realidades diferentes Pessoas, inclusive, de culturas diferentes E isso é muito bacana, você criar essa tolerância Você se torna uma pessoa um pouco mais tolerante e sabe lidar com as diferenças Relação emocional tem uma série de coisas, a autoestima é uma delas Despertou um pouco esse lado de liderança De saber que você pode ir além Joguei em equipes, joguei futebol a vida inteira E é muito interessante você encontrar uma forma de encaixar dentro dessas equipes Cada um tem as suas qualidades As pessoas precisam reconhecer essas qualidades e contribuir da sua forma Mas aprender a respeitar as pessoas Trabalhar com disciplina, com respeito mesmo Isso é fundamental Eu preciso jogar com frequência É um momento de você conviver com as pessoas, com amigos Você interagir, você relaxa um pouco Tira um pouco o foco do trabalho Das obrigações do dia a dia É um momento de descontração Então isso é presente na minha vida até hoje E vai continuar por muito tempo